O programa Agronet e Internet do Campo, inédito no Brasil, pretende realizar a cobertura de 100% da área rural do município, beneficiando aproximadamente 10 mil pessoas entre moradores, trabalhadores da área e visitantes. A primeira fase do projeto, segundo o secretário de Agricultura Clodomina Ascari, está em curso. Na segunda fase, poderão ser instaladas câmaras de segurança para monitorar a zona rural como já ocorre hoje em áreas urbanas. A gente está bastante adiantado, lembrando que no convênio que a gente tem, ela prevê final de janeiro todos os pontos já instalados. E eu tenho mantido contato com os provedores que são os responsáveis para liberar o sinal, enfim, fazer toda a instalação dos equipamentos. E está dentro do cronograma, espera-se que até o final de janeiro, talvez até uns dias antes, todos os pontos estejam liberados. Enfim, o que as empresas fizeram já, as instalações, já estão liberados e os demais aí nos próximos dias estaremos liberando. Então, no final de janeiro, certamente teremos todos os pontos liberados para uso de toda a população.